O país fechou o mês de março com menos 63 mil postos de trabalho. Apesar de negativa, a queda é menor que a registrada em março do ano passado, quando o país terminou o mês com menos 118 mil postos de trabalho. Mesmo cenário quando se avalia o acumulado do primeiro trimestre do ano, que fechou com menos 64 mil postos, ante 303 mil postos fechados no primeiro trimestre do ano passado. O ministro do Trabalho acredita que a retomada da confiança do investidor, do consumidor e as medidas tomadas pelo governo vão começar a dar resultado mais efetivo na geração de empregos até o final deste semestre. A expectativa positiva se mantém, porque a expectativa seria negativa se os números de março fossem equivalentes ao mês de março de 2016. Então, os números de março de 2017 foram praticamente a metade dos números negativos de 2016. Então, isso sinaliza que aquela tendência de perda de emprego do mesmo período, ela caiu pela metade. Obrigado. Obrigado.